E aí, a aula já começou? Quem é você que insiste em nos fazer gente? Alguém aí liga para um professor? Ah sim, o celular já está ligado. Mas a gente não queremos falar com o baixinho, o gordão, o vacilão, o orelhudo, o chato. Como é mesmo o nome dele? Deixa pra lá. Pra que saber? Nós queremos que ele se cale, que ele fique suave. Temos mais o que fazer. Bluetooth, mensagem de texto, falar pelos cotovelos. Liga um som maneiro aí pra gente relaxar. Tem algum professor aí? Os ruídos não deixam a gente ouvir o que ele tenta falar. Tem lição na lousa, é pra copiar? Isso é o que nós sabemos fazer. Nós sabemos também outros bagulho. Inverter os valores? Isso é matemática. Desrespeitar o outro? É filosofia. Não respeitar os limites? É física. Pichar a escola, mano, é arte. Sujar o ambiente? É biologia. Não saber conviver? Sociologia. Não argumentar? É português. Se perder, sem sair do lugar? Misturar geografia. Desconhecer o passado? História. História. Causar e querer ser o centro das atenções, todas as matérias, mano. Misturar tudo pra ter aulas medíocres é química. Ó, medíocre, gastei o vocabulário. Não entender a letra é o nosso analfabetismo funcional. Se formar de qualquer jeito, em qualquer coisa, em coisa nenhuma, em até um médico qualquer, é a nossa correria. Essa é a escola perfeita. Tiramos de letra o beabá. Alguém duvida que tamo preparado pro mundo? Cadê o professor? Ainda tá aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.